Na segunda parte da história de As Dusk Fall, ou Quando a Noite Cai, os Holtz conseguem escapar das autoridades, aproveitando um trem que passa no momento exato da fuga. Refugiando-se em um bosque próximo, Sharon e Tyler discutem sobre o próximo passo a tomar, enquanto Jay aproveita a distração para libertar Vince, que foge em segurança de volta para sua família. Mais tarde, enquanto continuam sua fuga, os Holtz se envolvem em um acidente de carro, levando Sharon e Tyler a fugirem, deixando Jay para trás. Jay se recupera eventualmente, mas sofre uma concussão e desmaia no bosque, onde é acolhido por uma jovem chamada Vanessa. Jay e Vanessa desenvolvem uma amizade, mas Jay parte quando o pai de Vanessa retorna para casa, após obter o contato dela. Posteriormente, Jay encontra Sharon e Tyler em uma cabana no bosque. Descobre-se que Tyler planeja fugir apenas com Sharon, pois Jay na verdade não é seu irmão, mas sim seu primo. Ele nasceu da irmã de Sharon, que faleceu durante o parto. Jay e Tyler têm um desentendimento e acabam se confrontando com as ações de Jay podendo causar ferimentos em Tyler, o que impactaria significativamente em seu destino final. Decidindo seguir sozinho, Jay parte para o Canadá. Em Salt Lake City, Utah, ele busca a ajuda de Vanessa, após não ter onde descansar. Enfrentando dificuldades com seu pai arrogante e ainda lamentando a perda de seu irmão, Vanessa foge com Jay para ajudá-lo a escapar. Eles fazem uma parada em uma festa em Idaho Falls para pedir ajuda a um velho amigo de Vanessa. Dependendo das escolhas feitas, Vanessa pode optar por abandonar Jay ou concordar em fugir para o Canadá com ele, seja como amiga ou amante. No contexto deste vídeo, Jay se envolve romanticamente com Vanessa, mas decide deixá-la para trás, o que não a colocaria em perigo ou como cúmplice de sua fuga. Após escapar de um ponto de controle policial, Jay avança em direção ao Canadá através do Parque Nacional Glacier, em Montana, onde é emboscado pelo FBI. Ele é obrigado a se entregar, com a possibilidade de ter uma pena reduzida em vez da pena de morte, mas Jay decide fugir pelas montanhas enquanto é perseguido pela polícia. Acuado no topo da montanha, Jay acaba pulando na água que marca a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, sendo dado como morto. Sharon se encontra com Paul, primo de Romero, e um velho amigo. As escolhas feitas determinam se Paul concorda em fugir com Sharon e esvaziar a conta offshore de Romero ou se decide entregá-la à polícia. Em 2012, Zoe ainda sofre com pesadelos e ansiedade decorrentes de sua experiência, especialmente quando começa a receber cartas de Jay pedindo para ela escrever de volta. Conversando com Jim, que anteriormente mentiu sobre ter um tumor na tentativa de se aproximar de sua família distante, Zoe descobre que ele agora luta contra o Alzheimer e a incentiva a enfrentar seus próprios medos. Zoe rastreia Jay, descobrindo que ele tem vivido como fugitivo no deserto canadense desde O desfecho da história é determinado por várias escolhas feitas ao longo do jogo. Zoe perdoa Jay e compartilha uma refeição com ele. Jay vive livre no Canadá, mas como fugitivo. Tyler escapa da polícia e permanece um fugitivo trabalhando em uma plataforma de petróleo. Sharon é capturada pela polícia e presa. Vince assume a culpa pelo incidente com a aeronave e começa a trabalhar em um escritório. Michelle sobrevive ilesa e, junto de Vince, conseguem salvar seu casamento. Bear, pai dos Holtz, não sobrevive, então ele não coloca flores no túmulo de Dale. Vanessa consegue um emprego como jornalista. Joyce sobrevive, apesar de perder o motel. Após retornar de sua visita a Jay, Zoe encontra Jim sendo agredido por um perseguidor, enquanto uma mensagem de texto revela que Jim tem um passado secreto em Two Rock que ele nunca compartilhou com ninguém. E assim termina a história de Quando a Noite Cai. Este jogo oferece muitas possibilidades e suas consequências. Aconselho a jogar se quiserem ter uma experiência sobre todas as possibilidades de final. Se inscreva no canal. E aí